Oi pessoal! Oi gente! Hoje nós vamos seguir uma dica de vocês. Tem um monte de gente comentando que acha que o Coringa tá bonzinho, né Isa? Ó, porque ele deu um presente pra gente que querendo ou não, não é a cara dele. E ultimamente ele não tá em troca da gente. Já faz tempo que ele não trola. Então o pessoal tá achando que ele quer ser nosso amigo. Então nós vamos tentar, né pessoal? E pra isso a gente arranjou uns brinquedos pra jogar com ele. Olha pessoal, são esses nados, estão vendo? Ele é tipo um peão, sabe? Que você joga, roda, 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 roda e daí um joga, outro joga e a gente vê qual peão que ganha, entendeu? Daí eu e a Isabela pensamos em brincar com esses peões ali fora e daí vem, né, começar a comentar Coringa, a gente queria tanto brincar com você, fazer amizade e ver se ele aparece e joga com a gente. Tomara que dê certo, hein pessoal? Torça pela gente, hein? Então vamos lá! Ai, mas não foi, não foi, não foi Ai, que linda! Vamos abrir então! Ai, ai, olha a caixinha pequena que a Isabela me deu de uma grande safada, né? Mas eu acho que os dois são iguais Acho que sim Vem dois Acho que vem o lançador e o nado Olha, gente! Vem sim, olha O lançador e o nado E o teu, Isa? E o meu vem Olha o da Isa Um super lançador E eu acho que é dois lados Ou será que é um que junta e vira um super potente? É, um que junta e vira um super potente Eu acho Eu acho que eu conheço Ah, é verdade Porque o meu também tem duas peças, ó Acho que eles juntam e viram uma super rápida Olha que legal o meu Olha, tá vendo, gente? Ele vai puxar Esse daqui é muito mais prático Você puxa já Não precisa nem encaixar de novo Olha, gente Ai, adorei Enquanto isso, eu tô tentando abrir aqui Cuidado E olha aqui as pecinhas do meu Tá vendo? Ai, é um metalzinho aqui É bem pesadinho Bem bonito É Tem que aprender a encaixar Ó, já encaixou Mostra o meu E esse? Ah, e o Daísa vem até os equipamentos Ui Viu que rápido? É um imã, pessoal Deixa eu mostrar pra eles, ó Viu? Mostra o Terris Quer que eu coloque ele pertinho? Esse aqui Olha, gente O Daísa também vê os dois pedacinhos, ó E daí você encaixa aqui, ó Tcharam Na câmera não dá pra perceber Que é bem rapidinho Mas ele super puxa E cadê o teu lançador? O meu O dela é grandão, hein, gente? Lançador Olha que Olha o dela também é automático, gente Deixa eu mostrar de perto pra eles Como assim? Como assim é automático? É porque tem uns lançadores Que ele vem um cabo assim comprido Você encaixa e você puxa Mas depois você tem que encaixar de novo Esses não Eles são mais práticos, ó Porque ele volta sozinho Você não precisa encaixar Né? Ficar mais fácil Então vamos lá fora? Vamos Ai, meu Deus E vamos torcer pro Coringa não trollar a gente, né? Mas acho que não Já faz um tempão que ele não trola Ele tá bonzinho E aí a gente vai sentar Vai ficar falando alto Pra ver se ele escuta Que a gente quer ser amiga dele Eu acho que vai dar certo, hein? Porque teve muitos comentários Dizendo que ele tá bonzinho Vamos tentar Vai que ele vira nosso amigo Igual o Zap Ai, vamos lá então, gente Olha, a gente já tá aqui prontinho Os nossos lançadores Os nossos nados Ó O meu é mais levinho O daís é mais robusto Olha que grandão Eu tô achando que a mamãe Vai me partir no meio Ai, meu Deus Tomara E agora, ó A gente vai escolher uma bacia A gente tem essas bacias coloridas Que é melhor Porque eles batem nas paredes E batem um no outro, né? Que cor será que a gente escolhe, filha? Tem roxo, azul, amarelo, vermelho O que você acha? Vamos escolher a roxa Que é a cor do Corinda, né? Ah, pode ser Porque eu não tenho verde bem forte Eu só tenho esse daqui Mas ele não é bem verde, né? Ele é mesmo piscina E esse roxinho é bem a cor Acho que da roupa do Coringa, né? É Então vamos levar esse daqui E vamos levar Ah, vamos abrir o portão Né? Porque daí pra ele ver Que a gente tá ali Equipe, ele pode entrar, né? Deixa eu ver Tá lindo E daí acho que a gente vai falando alto, né? Tipo, Coringa A gente queria tanto ser sua amiga Essas coisas, né? Vamos lá Vamos lá Vamos ali fora A gente senta ali Eu vou trocar Eu vou colocar no tripé Pra gente conseguir mexer Brincar O pessoal vê e tá Eu já volto Pronto, gente Já estamos aqui acomodadas Colocamos aqui a bacia roxa, né? E agora vamos ver Olha, pessoal Pra encaixar, ó É bem facinho Ele já tem um limão também É desse lado Desse lado Ó, o Desi também encaixou A gente trocou Porque esse é maiorzão Então eu peguei pra mim Agora vamos lá Vamos testar Um, dois, três e... Ui, meu já tá Tamo lá, tamo lá Olha, eles tão brigando feio Não sei se você tá conseguindo ver a gente Ai, eu peguei Gente, agora eu vou filmar de cima Pra vocês conseguirem ver bem o duelo, tá? Vamos começar, Isa? Vamos Ai, deu dois Eu tô fugindo Olha, olha Tô brava Peguei Olha como eu tô brava Coitado do meu Coitado do seu O meu ainda não parou Quer bater mais um pouquinho, hein? Agora parou Vamos de novo De novo, de novo Olha, que bravo Meu Deus O meu tá coitadinho ali O meu tá indo Olha que bravo Tá perseguindo o teu Olha Ai, filho, e agora? Qual será que vai ganhar? O meu tá fugindo, olha Eu tô espertona O meu tá só mudando Olha, mas agora eu vou dar uma pancada Ai, partou É isso que nós vamos fazer Nós vamos ficar brincando com os nados E ver se o Coringa quer vir, né, pessoal? Vamos tentando Sim Vou virar aqui um pouquinho E vocês verem Mas vamos começar Vamos já chamando o Coringa, eu acho O que você acha? Tá bom Coringa Coringa Ai, Coringa A gente ia ser tão legal com você Se você viesse brincar com a gente Né? O Coringa podia jogar o meu nada O teu Sim Olha, eu acho que eu vou ganhar de novo, gente Ai, Isa ganhou Ai, Isa ganhou Viu, gente? Então não importa o tamanho Eu ganho uma vez E aí, Isa ganhou uma vez Será que a Coringa vai ganhar ou vai perder? Já não sei Ai, gente, mas eu tô achando muito legal Quer trocar ou quer continuar assim? Continuar assim É, tá enfatado, tá enfatado Ó, tu puxou três vezes pra ficar bem rápido Solta Ai, você tá com muita velocidade, gente Uia Ai, gente Ai, eu não faço muito pra assim Ai, ganhei Ai, Coringa Ai, gente Que nojo Coringa não quis ser nosso amigo e nos trollou E agora O que devemos fazer com ele? Nos ajudem escrevendo nos comentários E em nosso Instagram Arroba Canal da Massudinha Tchau Tchau